Se a esperança desapareceu e não podes te erguer E tua vida está a naufragar, isto logo vai passar Se sentir esperto o vencer, quando atrás ficarem todos E a corrida de tua vida vai alcançar o seu final Se caíres lá na curva final Confie em mim Confie em mim Confie em mim Quando o mundo te arrasar Confie em mim Se não podes te encontrar Confie em mim Se negar em teu amor Sempre podes confiar E depender de mim Se tua vida está vazia Os amigos te abandonam E se multiplicam mais e mais os problemas que tu tens Confie em mim Se é difícil suportar o mal E sentir solidão E bem dentro do teu coração Tu sentires depressão Se em mim Se em vão tu procurares Um amor Confie em mim Confie em mim Confie em mim Quando o mundo te arrasar Quando o mundo te arrasar Confie em mim Confie em mim Se não podes te encontrar Confie em mim Confie em mim Se não podes te encontrar Se negar em teu amor Sempre podes confiar E depender de mim Confie em mim Quando o mundo te arrasar Quando o mundo te arrasar Confie em mim Quando o mundo te arrasar Se não podes te encontrar Confie em mim Se negar em teu amor Sempre podes confiar Sempre podes confiar Sempre podes confiar E depender de mim